Um minuto de silêncio em respeito deste nosso grande líder Enquanto que eu leio aqui as notícias e tal Por isso Um minuto de silêncio em respeito, em memória do nosso grande rei E agora era preciso de outro minuto de silêncio Porque morreu um dos nossos cardeais também Oh que caramba Parece que o turno 43 O ano De 1164 É um ano negro para o rei de Portugal Oh caramba Que Deus tenha em paz a alma de Cristofán Goiakulich E do nosso rei Que morreu pacificamente em 1164 Ano domine E deixou a reina Teresa aos 56 viúva E ele ainda não teve Vivo o tempo suficiente para ver um filho dele Tornar-se adulto Mas enfim Paz à sua alma Isso significa Que o príncipe Afonso Já não é mais príncipe Afonso Mas rei Afonso E ele vai vingar a morte do seu pai Como se a morte do seu pai fosse provocada por alguém Mas vai vingar todas as lutas do seu pai Destruindo os mouros E eles tinham um exército para aqui caramba Não sei onde é que eles o puseram Mas a gente já os vai procurar Ok 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 Muita coisa a acontecer Menenos de Bonaval Lá está o filho do Do Vasco Ah Afinal ele não ficou com o Vasco Ok Vou-me cagar para o Vasco completamente agora Ele afinal apareceu aqui em Lisboa O filho do Vasco já se tornou adulto Tem uma lealdade um bocado questionável Só tem 4 pontos Claro ele é filho de um espanhol Não é? Não se estava à espera de outra coisa E só tem um de comando Mas a gente vai pô-lo à prova Porque ele irá Liderar este exército em Marrakech Que irá seguir Diretamente para aqui Uh Aqui um exército mourisco Ok 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 Está a acontecer muita coisa Ok Vamos Ver o que é que a gente pode fazer Temos que baixar os impostos em Lisboa Tal como eu vos disse A ordem pública ia baixar na Lisboa Mal o nosso rei morresse E cá está Ele faleceu Por isso a gente vai investir já em Lisboa E é em ordem pública E vai ser numa abadia Ok Isso Come-nos o dinheiro todo para este turno Mas sinceramente meus amigos Eu vou apostar nisso Ok Vou juntar esta frota E a gente segue para aqui para iluminar Os franceses por acaso levantaram o bloqueio Mas a gente vai seguir Para Marrakech Então Este exército espanhol Aqui Liderado por o príncipe Nicolau Super leal É que me está a assustar Mesmo que eu tivesse dinheiro para o subornar Era quase impossível Porque ele é super leal Eu acho que vou persuadir Os espanhóis a atacarem França Se bem que eles acham ofensivo Isso é dar informação de mapa E pagar digamos mil florins Não vai dar mas a gente vai tentar Como podes perguntar isso de nós Nunca Esta reunião foi pior do que o frutu Não estou a gostar nada disto Se eles avançarem agora contra nós Estamos basicamente Lixados Porque nós não temos forma de proteger estas cidades Não temos mesmo Eu não vou estar agora a recrutar tropas à toa Sim Agentes Nossos mercadores continuem a seguir Sim Para Constantinopla Sim meu senhor Ao meu caminho Preciso para treinar Eu acho que é isso Sim meu senhor Ao meu caminho Ao meu caminho Desculpa Temos outra proposta Então Tenho outra proposta E que tal Em vez de 1500 E que tal Deixe isto por agora por favor Deixe isto Não tem nada Sem as cidades Não tem nada Sem as cidades Eu acho que tenho que me amarrar Se não tem nada Aqui está o próprio príncipe Faraj Um bom general Eles se protegeram no banho Por acaso Por acaso protegeram-no bastante bem Mandaram-no aqui para o meio do Sahara Onde ninguém pensaria alguma vez ir Mas eles estão enganados Se achavam que os portugueses não chegavam aqui Porque nós vamos chegar aqui Porque nós vamos chegar aqui Ah vamos sim senhora Ok O problema O que é o nome É claro Sim meu senhor Sim Discretamente Sim senhor Investe-me Nome teu inimigo senhor Ok Ah Foi mesmo o cardeal Manuel que morreu Ah E agora Como é que a gente vai converter aqui a populaça Vamos ter que recrutar um padre Um